Foi preso hoje o campeão brasileiro de judô, suspeito de mandar matar a ex-mulher em Curitiba. A vítima já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido. Escutas telefônicas revelam que ele tentava encomendar o assassinato da ex-mulher há pelo menos três anos. Antônio Henrique dos Santos, conhecido como Tonhão, foi preso logo após prestar depoimento essa tarde. Segundo a polícia, ele encomendou a morte da ex-mulher Tatiane Lorenzetti, de 41 anos. Outros dois suspeitos também foram presos. André Luiz Barbosa e Thales Serafim confessaram ter ajudado a executar o crime. Eles deram cobertura ao atirador, que acabou morto pela polícia ontem durante uma perseguição. Antes de ser preso, André ainda fingiu que era motorista de aplicativo e chegou a dar entrevista à imprensa, dizendo que tinha sido feito refém pelo criminoso, mas acabou desmascarado. Em depoimento, André e Thales confessaram que receberam 25 mil reais do ex-marido da vítima para matá-la. Eles também explicaram que levaram a bolsa dela para despistar os investigadores, simulando um latrocínio. Tonhão é atleta e já foi campeão brasileiro de judô e de luta greco-romana. Segundo o Ministério Público, ele foi flagrado num grampo telefônico em uma operação de combate ao tráfico de drogas. Como falou com um dos investigados, também teve a conversa interceptada. Nesse trecho, o criminoso pede informações sobre a vítima, como onde ela mora e trabalha, e avisa que se algo der errado, ele iria ter que assumir o crime como um latrocínio. O ex-marido começa então a negociar a forma de pagamento. Em seguida, oferece 5 mil reais como adiantamento. O criminoso diz que o valor é baixo. Ele também dá detalhes de onde a ex-mulher trabalhava. Conta ainda que já tentava há três anos contratar um matador de aluguel e já teria conversado com pelo menos 30 pessoas diferentes. Tatiane Lorenzetti foi enterrada no fim da tarde de hoje. Ela era gerente dessa agência bancária em Curitiba e tinha uma filha de 10 anos com Tonhão.